também encontram um idoso, um aposentado, que roubaram até a dentadura dele. Quem conta é a Maria Paula. Assim que passa o cruzamento, o motociclista toma uma fechada pelos criminosos que estão a bordo de uma moto azul. Encurralada, a moça diminui a velocidade e para. Ao mesmo tempo, o garupa desembarca e corre para cima da vítima. Nesse momento, a moça desce e corre com as mãos para o alto. O ladrão aparentemente exige a chave. Ela aponta e volta a correr assustada. O assaltante assume o comando da moto da vítima e acelera em fuga. O comparsa, na moto azul, vai para a mesma direção. Um dia antes, a 500 metros deste local, o garupa desce da moto azul com uma arma, pega a mochila do senhor e exige que ele se afaste. A ação é muito rápida, dura 10 segundos. Os dois ataques aconteceram no Sacomã, na zona sul da capital paulista. Da Tena, neste caso, especificamente, além de pegar aqueles objetos comuns, como celulares e também a carteira, dentro da mochila da Tena deste senhor, tinha uma prótese dentária, segundo uma testemunha. E os ladrões a levaram da Tena. E ele saiu, desceu desnostiado, ficou muito, mesmo, muito. Só em ver a arma, minha filha, você já fica nervosa, né? Falou que tinha levado tudo. Até a ponte dele estava dentro, levado, dentro da mochila. Quando a senhora abriu uma moto, faz o quê? Ah, minha filha, meu coração começa a tremer. Moradores deste bairro, principalmente as mulheres, têm medo quando vem uma moto se aproximar. Ah, eu tenho medo quando vem de dois, um na garupa do outro. Roubando o celular, carro. Na minha casa, a minha já entraram. A preocupação é maior com as crianças que brincam na rua. Ele tinha roubado lá na chiqueira e veio não sei por onde. Quando eu vi que desceu aqui, se tivesse as crianças na rua, tinha matado. Não ter idade, ter criança. Na rua de cima, ali, uma menina, acho que a gente vai ter uns 14 anos também, jogaram ela no chão, bateram. Neste outro ataque, o bandido arranca a mochila da menina e a puxa pelo braço. A jovem resiste, tenta se defender. Nesse momento, o comparsa de moto se aproxima e dá cobertura. A menina é covardemente derrubada no asfalto pelo bandido. Desesperada, ela usa toda a força das pernas e dos braços para segurar o celular, mas perde a luta. O ladrão arranca o aparelho e foge. Tá demais, filha, tá? Tem hora, nem dia de dia, de noite, é sete horas da manhã, é de noite, é de tarde, tem hora. Do ponto de ônibus? Do ponto de ônibus também. Olha, qualquer assalto é condenável, qualquer violência é condenável, mas quando é contra uma pessoa frágil, uma criança, um idoso, é ainda mais. E esses caras cometem, cometem muito.